Música Destaco o projeto de posse responsável, que nós apresentamos aqui na casa, foi aprovado, sancionado pelo prefeito e eu acho que é um projeto muito importante na área de proteção animal, na área de respeito das pessoas com os animais e na área de respeito das pessoas com elas mesmas. Um projeto que cria critérios de proteção animal, critérios relacionados a adoção, doação, abandono e também critérios com relação à questão dos dejetos dos animais que são deixados nas calçadas e que faz com que outras pessoas criem um certo preconceito com os animais de estimação. Cria até uma certa resistência, um sentimento que às vezes não é tão bom. Então, esse projeto é um projeto que visa disciplinar essa relação entre as pessoas e uma relação de defesa e de proteção dos animais. Música